E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, sugestão de inscrito, hein? E dessa vez veio do inscrito Henrique Ricardo. E ele sugeriu o seguinte, pra gente falar de top 5 plantas para se pôr na frente do aquário. Então, muito obrigado pela sugestão, tá bom, Henrique? Então, separei aqui 5 plantas bem legais aí pra vocês. Algumas vocês conseguem encontrar com certa facilidade. Outras, dependendo da região onde vocês moram, são um pouquinho mais difíceis, tá? Mas é possível se falar com um amigo aí, logista, um amigo aquarista aí que às vezes tem contato, que consegue a planta, mas no geral não é tão difícil assim, tá bom? E as plantas, separei aqui pra vocês, são plantas baixas, né? Pra gente colocar na frente do aquário. Então, serve tanto pra aquários grandes, quanto pra aquários médios ou pequenos. Fica bem legal. Tá bom? Então, vamos lá pro vídeo. Número 1. Anúbia anã. A clássica, né? Essa não poderia faltar aí pra gente colocar na frente dos nossos aquários. É uma planta de fácil acesso, muito resistente, apesar dela geralmente custar um preço um pouco mais elevado em relação ao tamanho dela, né? Mas vale a pena por causa da resistência que essa planta tem, tá? Então, pra quem tá iniciando com plantas agora no aquarismo, eu acho que a anúbia anã é uma das melhores opções, porque dificilmente o aquarista vai perder essa planta, tá? Ela é muito resistente, então eu acho perfeita pra quem tá iniciando. E não precisa enterrar, tá, galera? Por causa do seu rizoma. Se enterrar o rizoma, vocês acabam perdendo a planta. Então, o mais recomendado, pra quem não tem ainda a prática de colocar no substrato, é fixar em troncos, em rochas, que na minha opinião fica ainda mais bonito. Então, colocar naquele tronquinho na frente do aquário, Colin pode colar aí com tech bond, pode enrolar com fio de nylon, ou com linha de costura também, da cor da planta pra ficar camuflado, né? Bota a plantinha ali e deixa ela se desenvolvendo. Ela tem um crescimento bem lento, tá? Então não fiquem frustrados, chateados aí que a planta não tá crescendo, ou achando que vocês estão fazendo alguma coisa errada, porque não, ela realmente demora bastante, e não precisa de uma iluminação forte, não precisa de CO2, não precisa de substrato fértil, até porque ela fica fixada em troncos ou em rochas. Então, é uma planta aí ótima, perfeita, muito resistente, que dá pra ter em qualquer tipo de montagem, beleza? Número 2, bucefalandra. Essa planta aí é um pouco mais cara, infelizmente, né? Mas ela é uma planta linda demais, bem resistente também, pode ter em ambientes, assim, menos exigentes. Eu só recomendo uma iluminação mais forte, pra manter a coloração bem bonita dessa planta. Ela tem uma coloração mais puxada aí pro avermelhado, né? Aquela cor mais escura, mas é muito bonita. Ótima aí pra colocar na frente do aquário. Também fica fixada em troncos ou em rochas também. E ela é bem pequenininha, tá? Então, pra montagens aí de aquários pequenos, nanos, aquários aí até de 15 litros, né? O famoso aquário pra beta de 15 litros, fica perfeita, não ocupa tanto espaço e fica bem legal. Então, a única exigência aí que eu deixo pra vocês, caso vocês queiram ter essa planta, é uma iluminação mais forte, tá? Pra ela poder ter uma vida plena e manter as folhas sempre bonitas. Porque o substrato fértil é irrelevante. Ela pode ficar fixada em troncos ou em rochas. O CO2 também não tem tanta necessidade assim, mas se vocês quiserem oferecer a ela, melhor ainda. Fertilização líquida é sempre bom também, pelo menos um NPK. Mas se não tiverem como aplicar, não tem problema também. O negócio dela é ter uma luz bem forte, tá bom? Número 3, tenelos. Essa planta é muito fácil. Eu diria que é uma das plantas carpete, né? Que vocês podem ter ela como carpete. Uma das mais fáceis que tem. Não tem grandes exigências assim. Só tendo uma luz moderada pra forte, vocês já conseguem ótimos resultados com ela. Substrato pode ser tanto inerte quanto fértil. Mas se vocês querem ter um carpetinho bem legal ali na frente do aquário, o fértil geralmente é uma ótima opção, tá? E o CO2 é irrelevante. Vocês não precisam aplicar CO2, não é uma exigência que a planta precisa, mas se vocês tiverem a oferecer a ela, melhor ainda, tá? E tem a questão da luz. Se vocês colocarem ela num ambiente low-tech, a tendência é que a folha cresça muito rápido, porque ela tá em busca de luz. Então ela vai crescer, porque ela tá vendo que a luz tá mais lá pra cima, então ela vai em busca dessa iluminação. Agora, se vocês colocarem numa iluminação mais forte, ela vai demorar mais a crescer. E isso é bom pra galera que gosta de carpete. Fica aí a dica pra vocês. Caso vocês não queiram essa opção de carpete, não tem problema manter em sistemas low-techs. Número 4, Eleocares mínima. Outra planta carpete também, muito legal. Essa eu diria que exige sim um substrato fértil, fica melhor pra ela, tá? Porque geralmente quando vocês não colocam com um substrato fértil, ela tende a ficar amarelada e com o tempo ela vai partindo pro outro mundo lentamente, né? Então é uma planta um pouquinho mais difícil de manter. Então eu recomendo aí um substrato fértil e uma iluminação média pra forte, pelo menos, tá? O CO2 você pode aplicar ou, se não quiser, não tem problema também. O importante mais nessa planta é o substrato fértil e a iluminação, tá bom? A fertilização líquida, eu sempre recomendo o NPK, pelo menos, pra poder fortalecer as folhas, que eu acho que fica bem legal. E aquele mesmo lance da Tenelos. Se vocês não colocarem uma iluminação muito forte, a tendência é que ela vá crescendo muito, se tornando um matinho, né? Literalmente um mato, bem alto. Agora, pra quem gosta desse efeito, legal também, fica um ambiente muito bonito. Mas pra quem quer manter como carpete, bem baixinho, ali na frente do aquário, a iluminação mais forte vai dar menos trabalho pra vocês, né? Que vocês não vão ficar precisando podar toda hora, porque a planta tá em busca de luz. Nesse caso, ela tá recebendo bastante, ela não vê tanta necessidade de ficar crescendo tanto, né? Então, fica aí a dica também pra vocês. Número 5, Anubia Nana Petit. Essa daí é bem menor do que a clássica Anubia Nan, né? Bem menor mesmo. Ela é perfeita pra pequenos aquários aí, por exemplo, de 15 litros, até mesmo 10 litros, né? Que a galera aqui gosta de colocar beta. Então, a Anubia Nana Petit fica aí com uma ótima opção, uma planta muito forte. Ela tem a mesma resistência da Anubia Nan, praticamente, tá? Só muda mesmo o tamanho, que ela é ainda menor. Então, não precisa de substrato fértil, não precisa de CO2, não precisa de uma iluminação muito forte. É bem pra aquele sistema bem low-tech mesmo, tá? Então, ela fica perfeita. Ótima aí pra galera que tá começando também. Ela só é um pouco mais cara do que a Anubia Nan, tá? Então, pra quem gosta, tem como investir, beleza, vai fundo. Recomendo, porque dificilmente vocês vão perder essa planta. Então, essas foram as 5 plantas pra colocarmos na frente dos aquários. E quero agradecer mais uma vez ao inscrito Henrique Ricardo por ter sugerido essa ideia. E pra quem quer sugerir mais tipos de vídeos aqui pro canal, fiquem à vontade, que eu vou pegando as ideias, transformando em vídeos e dando os devidos créditos, beleza? E se vocês gostaram desse vídeo, deixe o like de vocês, comentem bastante o que vocês acharam desse vídeo. E se vocês possuem algumas dessas 5 plantas que eu citei, deixe aqui nos comentários e digam aí qual foi a experiência que vocês tiveram ou estão tendo no momento. Valeu? Então é isso, meus amigos e amigas. Um forte abraço a todos e até a próxima.